Eita pessoal, olha aí que lote diferenciado a gente trouxe aqui para a Suíno Cultura UJD Bom Jesus RN Veio aí, 5 duroc pura Veio o 3F1 Landraço com Laje White E o restante Pietran Pura Agora os animais diferenciados Aqui foi selecionado a dedo, viu? Lá tinha mais de 60 matrizes E eu separei 20 aqui escolhidos no dedo Tá bom? Trouxe para cá, agora os animais diferenciados Vamos levar agora para as baias ali Que a gente descarregou aqui na descarregadeira do gado Para ficar melhor Tá bom? Se você é novo, está chegando agora por aqui, não me conhece Meu nome é Janudanto, você é bem-vindo Pessoal, a gente trouxe 20 E vai colocar poucas, pouquíssimas disponível Então se você tem interesse Cuide, corre aí Pelo número 849-8734-1809 E aqui é o seguinte Ou você compra do jeito que está aqui Ou já entrega a mojadinha Aqui quem manda é o cliente O cliente é quem diz aqui como é que quer Agora é uns animais diferenciados É igual eu falei o menino hoje Não tem nem o que escolher O que tinha de ser escolhido Eu já escolhi já Tá bom, pessoal? Então lá tinha mais de 60 matrizes E eu fui separando uma a uma Para deixar nesse nível aqui que está Que é um nível diferenciado E aqui ó Tem duas porcas aqui que já deu cria O restante é tudo no vidro de porca É porque elas passaram até do tempo de cobrir já Porca aqui com 160, 180, 190 kg Peso vivo Aqui não tem o que fazer não É chegou, cobriu e botou para reproduzir Acelera muito o processo Ajuda bastante Como eu falei, pessoal Tem cinco duroc Três F1 E o restante Pietran Aí Sendo perto A gente faz a entrega Sendo perto O cliente dá o combustível E a gente vai entregar A gente deixa na porta do cabo aí Como eu falei, pessoal Os interessados aí É só falar pelo número 284-987-34-18-09 Tratar diretamente como o Igor Janudantas Vou levar elas para as baias agora Dar um banho nela E dar uma ração Porque elas comeram antes de sair de lá Está arranhada assim Foi briga na viagem É normal isso acontecer São os animais diferenciados É um luxo Para quem quer começar aí Com o pé direito Os animais de alta genética Qualidade A hora É agora Pessoal Espero que vocês gostem aí E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Tamo junto